A CIDADE NO BRASIL AIĞ scenery Olhe ela Deixa eu colocar em full Scream Olha ela Bora Tudo isso vai embora 1280 gemas Começamos bem É já começamos Triste Vai de novo Ai, vai, tem que pegar. Vai, uma hora vem. Oh, oh, sai daí, Rin. Ninguém te quer, Orin, eu já tento. Ah. Eu vou ter que... Ah! Tá. Eu vou ter que usar... Eu vou ter que vir aqui. Você quer um saco, você pode fazer. Todo mundo ir embora. É tipo, nós, tá? Todo mundo ir bem isso. É, não tem espaço. Eu vou levar pra ver. Só tem 100 espaços. Ah, não, aquilo ali é a quantidade de cartas que eu posso selecionar. Ah, tá. Deixa eu mirar com o Malet. E aí, tem. Oi? Tem tantos de cartas que tem. E aí, você ainda mandou as 5 estrelas que eu tenho. Tá, e lá vamos nós de novo. Já vamos nos decepcionar de novo. É, filho. Deixa eu ver aqui no Blastex. Ó, no Blastex tá aqui. Nossa, nem fudendo. O que? Tá. A tela ficou bugada. No Blastex. Ah, nem ferrando. Tá, vai ficar assim no vídeo inteiro. Que se foda. Quero mais é que se foda. Tá, é. Pelo menos, não pegamos nada importante nesses vídeos. É, não pegamos nada importante. Então, tá. Merda. Foi pro lugar errado? Aham. Eu fui pra loja. Tá. Por enquanto, nós não pegamos nada. Então, no vídeo tá safe. É. Ó. 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 Dourado, dourado, dourado. Tem muita... Ó. Ó. Será que é hoje? Ó. Peguei um personagem. Tá, tem... Tá com muita enrolação, tá com muita enrolação, hein? Olha, o segundo. Sai daí, mano. Aham. Peguei, porra! Nossa. É, é. Nossa. Nossa. Easy. Easy. Rapaz. Até skip aí. Até skip. Mas, nossa. Ó. 60 giros. Eu nem precisei gastar tudo. Sobre 980 pro próximo personagem que vem. Já coloca... É, eu já tenho personagem garantido pra próxima. Ok, quem que eu coloco? Gastou 300 gemas. É. Cadê? 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 Cadê ela? Tá aqui. Nossa, filho. Não, calma. Ih. Ah, 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 ah. Confirmar. Ah, 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 ah esperava por isso. Eu pensei que ela não ia vir. Que eu ia ter que gastar tudo. Cadê? Nossa. Cadê ela? Ela ali. Não, cadê ela. Aqui, achei. Ela ali. Nossa, fi. Imagina, não tá gravando. Ah, tá gravando. Ah, tá gravando. Nossa. Pegamos com quatro minutos de gravação. Ah, moleque. Que nem diz o meu amigo. Ai, papai. Ih, vai. Eu vou colocar ela no máximo aqui. No caso aqui é a spell card. Ah, tá, tá. Eu tava fazendo pog na gravação. Mas aí você faz pog quando você pega ela? Ó. Aí, filhão. Nossa, nice. É isso. GG. Já ouro com ela aí. Objetivo de vida concluído. Já vou fazer aqui. 99 milhões de dano. Já foi certamente garantido. Skullet Devil Tower. Vocês não nerfarem ela. Não vão nerfar. Eles não nerfam o personagem. Ah, tá. Cadê? Ela ali, ó. Olha. Ali, 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 ali. Ali, ó. Ele sobe, sobe, ali. Aqui, achei. Nossa, Nossa, cara. Olha o estilo dela. Olha isso. Não, calma. Deixa eu colocar ela num solo aqui. Deixa eu colocar ela no lugar daí. Nossa, cara. Nossa. Olha isso. A espada dela é muito daora. É muito bonita, cara. Ah, tem mó cocão. Ah, tem o meu... O quê? Mó cocão também do globo dela. Os personagens é todo cabeçudo aqui. Cadê? Já vou colocar ela aqui também. Isso daí é o quê? Pra eu lupar rápido. Ah. Aí, ó. Daí ela fica com essas duas estrelinhas aqui? Na cartarela? Daí... Ela ficou lá. Daí ela ganha o dobro de SP. Quanto isso demorou pra eu poupar a Iko? A Iko? É. Eu coloquei ela no máximo em dois dias. Então, é isso daí. Já vai. Já vai, fi. Nossa. Pô. Ah. Olha isso. Não, eu quero o sorriso sádico dela. Aê. 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 Nossa. Nossa, eu quero que ela pise em mim. Eu já completei. Ela é canônica ou só do Lost World? É. Nenhum personagem do Lost World é canônico. No caso, os do Hifu, nenhum é canônico. Inclusive, a história do Lost World também não é canônica. E é meu primeiro personagem do Hifu. É o meu primeiro personagem do Hifu que eu tenho. E você pegou, mano, você pegou ela muito rápido, cara. Eu peguei. Eu pensei que, nossa, ia gastar tudo. Só 300 giros. 300 mesmo? Não, só 300 gemas. É, pois tá. Com 1.200. Ah, sim, eu sei. Nossa. Eu vou spamar aqui agora. Ah, eu vou encerrar a gravação aqui. Ah, velho. É. É isso. É.